Os celulares já são parte da vida do brasileiro, seja para trabalhar ou se comunicar com outras pessoas. Mas esta comunicação tem mudado. Muita gente tem trocado as ligações telefônicas por mensagens de WhatsApp. Uma pesquisa recente apontou que quase 60% dos brasileiros costumam perguntar antes se podem ou não entrar em contato com outra pessoa por ligação. E um dos motivos pode ser a correria do dia a dia. Lembrando que está todo mundo trabalhando, né? Temos que trabalhar. Então, assim, a gente pode pensar assim, nossa, a pessoa deve estar ocupada. Segundo a pesquisa, para a população mais jovem, entre 16 e 29 anos, receber uma ligação sem antes ser avisado é quase uma falta de respeito. Eu mando a mensagem e se é uma coisa muito urgente e a pessoa não vê, aí eu ligo. Prefere a mensagem, então? Prefere a mensagem? Realmente, eles atribuem a um desrespeito você entrar em contato via telefone antes de mandar uma mensagem perguntando se pode ou não. Ou marcando até um horário para fazer tal ligação. De acordo com a pesquisa, as mulheres são mais preocupadas que os homens com esta nova etiqueta. Elas preferem receber uma mensagem antes da ligação. E nós viemos até as ruas para saber qual é a opinião de cada um e como fazem no dia a dia. Eu aviso, eu peço, falo, né? Porque às vezes a maioria das pessoas estão ocupadas, né? Fazendo alguma coisa, a gente sempre avisa. Ó, posso te ligar agora? Tá disponível? Aí a gente faz até ligação de vídeo também, né? Ah, se for uma casa de urgência, essas coisas, né? Prefiro que me avise, né? Mas se for coisa assim, nem tem necessidade. Além desta nova etiqueta de avisar quando uma ligação será feita, as pessoas têm falado menos por telefone. As mensagens instantâneas ganharam espaço e se tornaram o principal meio de comunicação da população brasileira. Para a psicóloga Juliana Bordin, a prática pode causar problemas de socialização. Nós nos tornamos mais tímidos, mais inibidos e com dificuldades do face a face. Quando eu tô mais online do que fisicamente presente, no momento em que eu preciso me comunicar com uma outra pessoa, seja comercial, seja afetivo, romântico, eu tenho dificuldade. As ligações em datas comemorativas também ficaram mais escassas. A gente fica tão acostumado às mensagens e é tão prático que até mandar um parabéns pra você, muitas vezes a gente se pega fazendo por emojis, né? Por textinhos e a gente esquece que as pessoas do outro lado muitas vezes estão carentes, né? De uma palavra ou com saudades de você e a gente esquece disso. O crescimento dos serviços de telemarketing e o aumento de golpes via telefone contribuíram para a diminuição das chamadas telefônicas. Se um número desconhecido liga pra você, você atende normalmente ou você ignora esse número? Ignora, não atende. A maioria, né? A maioria a gente costuma ignorar, pelo menos a minha família a gente ignora, não atende. Eu nem atendo. Por que você não atende? Ah, porque geralmente é telemarketing, né? E se alguém que eu conheço, muitas vezes eu desligo e mando mensagem. Ignoro, não atendo não. Só se tiver salvo. Por que você ignora? Ah, vai saber, né? Quem que é. Olha, vou falar pra você, eu passei por uma situação muito grande, difícil de fraude, justamente por causa disso, de atender números distantes. Agora eu parei de atender, não atendo mais. Não estando na minha agenda telefônica, eu ignoro totalmente.